O Canto de Aleluia Para no céu viver E todos sentirão tristeza e a falta dos parentes E muitos assustados sentirão temor Assim Jesus Cristo virá arrebatar os crentes E muitos vão pensar Foi disco voador, mas não foi não Jesus virá de novo arrebatar seu povo Desperta a igreja porque a pereza que vai terminar E a qualquer momento tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá E quando Jesus Cristo arrebatar os redimidos Muitos desviados vão querer voltar Muitos daqueles que agora criticam os crentes Vão sentir desejo de ouvir alguém pregar E o mundo totalmente entregue as mãos do anticristo E pra acalmar o povo Que aqui ficou Para tentar justificar o arrebatamento Tirar então ao mundo Foi disco voador, mas não foi não Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta a igreja porque a pereza que vai terminar E a qualquer momento tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá Uma voz me disse lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, 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 segue após mim Venha ser fiel até a morte Eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Uma voz me disse lá do céu Cante, cante, cante para mim Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais E segue, 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 segue após mim Segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte Eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Música 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 Satanás fechou a porta Mas não importa, Jesus Cristo vai abrir Colocou uma muralha em sua frente Mas não vai ser diferente, a muralha vai cair Ele inventou uma farofa de fuxico Tanto diz que me diz que tremenda confusão Mas pra vergonha do diabo atrevido Ele vai ser derrotado, Jesus vai mover a mão Ele se levanta pra cair Ele não dá trégua, meu irmão Ele é derrotado, mas insiste em vencer E já conseguiu evolução Tentou enganar a Davi O mesmo ele fez com o Salomão Cuidado porque ele é insistente Pra vencer o diabo, é de junho e oração Satanás armou o laço Mas não deu certo, Jesus Cristo desatou Inventou uma armadilha interessante Mas ela não foi avante, Jesus Cristo desamou Ele acusa, mas nós já o conhecemos Pois a Bíblia nos ensina que ele é acusador Esse diabo é mentiroso, é fofoqueiro Mas o crente de joelho faz dele um perdedor Ele se levanta pra cair Ele não dá trégua, meu irmão Ele é derrotado, mas insiste em vencer E já conseguiu evolução Tentou enganar a Davi Tentou enganar a Davi O mesmo ele fez com o Salomão Cuidado porque ele é insistente Pra vencer o diabo, é de junho e oração Cuidado porque ele é insistente Pra vencer o diabo, é de junho e oração Agora que você conhece o meigo nazareno O mar revolto se tornou sereno E a sua vida mudou pra melhor Agora não és mais escravo, já tens liberdade Com essa harmonia e felicidade Porque Jesus Cristo entrou no seu lar Agora não é mais preciso ir a joaceiro Adorar boneco, nem gastar dinheiro Pagando promessa para melhorar Agora não é mais preciso ir atrás da cita Porque ela é cega, é surda e sem vida E está sempre presa no seu altar Agora não é necessário consultar os guias Nem fazer despacho de noite e de dia Nem bateres a bomba para Satanás Não é preciso carregar o boneco gordinho Para trazer sorte e abrir o caminho Já tem Jesus Cristo na vida e no ar Não é preciso, Rua Maria, pra Jesus da Lapa Pra Jesus de praga, já chega de praga Saíste do Egito pra não mais voltar Agora não é mais preciso ir atrás da cita Porque ela é cega, é surda e sem vida E está sempre presa no seu altar Não é preciso, Rua Maria, pra Jesus da Lapa Pra Jesus de praga, já chega de praga Saíste do Egito pra não mais voltar Agora não é mais preciso ir atrás da cita Porque ela é cega, é surda e sem vida E está sempre presa no seu altar Ninguém pode impedir Quando Deus quer operar Cego vê o mundo, fala o surdo, ouve Deus falar Sal e lua fazem greve por quase o dia inteiro Atendendo a voz de um crente e servo do Deus verdadeiro Com a nuvem pequenina, como a palma da mão Ele faz chover na terra e provoca inundação Quem que entra na fornalha e se sente numa brisa O outro entra na cova, dorme com leões famidos E amanhece com vida Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tempero Menino vê-se gigante com uma funda em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão Quando Deus quer operar Ele tem suas maneiras Água suja, cura lepra, saliva e cura cegueira Terra flutua nas águas Pra demonstrar seu amor Prisioneiro sai da cela Para ser governador Quando Deus quer operar Tudo pode acontecer A terra engole divisor Pra deixar de contender Da pancada em demônios Anjos que reiam no ar Infernizam o inferno Mas atende ao profeta Quando o profeta aclama Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tempero Menino vê-se gigante com uma funda em suas mãos Deus garante a pontaria E o gigante vai ao chão Somente olhar a ti A ti, Senhor Somente olhar a ti, Senhor Somente olhar a ti, Senhor E não olhar a ti, Senhor Seguir teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor E não olhar a ti, 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 Senhor Na minha angústia eu Procuro me chegar Procuro só olhar A face do meu Deus E quando as lutas vêm Perturbar a minha paz Proponho só pra mim Somente olhar a ti Somente olhar a ti Eu olho para o seu Eu abisto uma luz Então repito assim Somente olhar a ti Somente olhar a ti, Senhor Somente olhar a ti, Senhor Somente olhar a ti, Senhor E não olhar a ti, Senhor Seguir teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Frustrado em teu altar, Senhor E não olhar a ti, Senhor E não olhar a ti, Senhor E não olhar a ti, Senhor Legenda por Sônia Ruberti